A CIDADE NO BRASIL Lar, doce lar. É... Quem diria que um dia as terras de Saúl seriam nossas, né? Quer dizer... Praticamente nossas. Não subestime seu pai, Ziba. Eu sempre consigo o que eu quero. O que que é isso? Hã? Toeg, essa é a tenda principal. Ela deve ficar pro Mefibosset. Ele que é o verdadeiro dono dessas terras. Eu não falei que ela ia atrapalhar? Toeg. Shhh... Agora é eu que falo. Eu agradeço muito os seus serviços até aqui. Mas daqui em diante... Nós é que decidimos o que é melhor pro Mefibosset. É agora? Vamos explicar isso pro Pautiel. Relaxa. Deixa aqui eu lido com ele. E o pirralho? Quem vai cuidar dele? Isso é o de menos Eu vou enviar o Mefibossete para Lodebar Meu primo vai cuidar dele Tão distante assim? Posso mudar de ideia E deixar ele na sua responsabilidade Foi o que eu pensei E o corpo Eu me livro dele